Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rayane Martins e aqui no canal eu falo de tudo um pouco. Gente, eu literalmente falo de tudo um pouco aqui. Eu trago tutorial de maquiagem, trago tutorial de trans, tutorial de cabelo, falo também de cirurgia plástica, enfim, é N coisa, gente. Realmente, aqui é o Amisturebo, falo de tudo um pouco aqui. E como vocês viram na descrição do vídeo, hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como montar o trio de mesinhas em MDF. Gente, por quê? O que acontece? Parece ser muito simples, né? Mas pelo menos comigo foi assim. Eu comprei um trio de mesinhas no Mercado Livre. Quando chegou veio sem nenhum manual de instrução, veio sem nenhum passo a passo. Eu fiquei como perdidinha, meu povo, porque veio várias peças, né? E eu fiquei, pra que que é tal peça? Pra que que é tal coisa? E eu resolvi trazer esse tutorialzinho pra vocês. Pra quem ainda não é inscrito, eu já vou te fazer o convite, com certeza, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui também. Música Ai, gente. Chegou meu kit de mesinha mini-table. Vai, eu tô como emocionada. Música Então, gente. Vieram essas pecinhas aqui. Vieram três, seis, nove. Ainda não sei a finalidade delas, mas nós vamos descobrir. E vieram também nove pecinhas dessas aqui. Música E vieram também os parafusos. São dois pacotinhos. Parafusos menores, parafusos maiores. Esses aqui são os parafusos maiores. Vieram o total de nove parafusos. E os menores vieram o total de trinta e oito. Foram enviados dois parafusos a mais. E aqui, gente, no meu tampor da mesa, vem os desenhos apontando onde vai cada parafuso, ó. Então, gente, como vocês viram, veio nove pecinhas dessa daqui, ó. Em cada parte do tampor, gente, da mesa, que é isso aqui, ó, vai vir três pecinhas dessa. E aí, aqui na mesa já tem uma marcaçãozinha, como eu também já mostrei pra vocês. Essa parte mais altinha vai vir encaixando aqui, ó. Ó. A mesa, ela já mostra pra mim as marcaçõezinhas, ó. Vou vir com um aqui, outra aqui e outra aqui. Então, eu já sei que essas três pecinhas é nessa posição aqui no meu tampor. E aí, gente, as perninhas, elas vão vir aqui, ó. Tá? Em cada um desses vai vir a perna de um. Então, o ideal é que eu já encaixe a minha perna nessa pecinha antes de vir com ela na mesa. Porque vai facilitar aí muito, né? Eu acredito que seja até antes, mesmo que não tenha outro jeito. Aqui na minha perna, o que que vai ser? Pra prender isso aqui, ó. Veio nove parafusos, como eu também já mostrei pra vocês. Ele vai vir aqui, ó. Tá? E esse parafuso maior é pra vir aqui, ó. E aí, depois de estar encaixado aqui, a minha perna, vou vir... Vamos fingir que eu já encaixei, né? Mas é só pra vocês terem uma noção. Tô aqui com a perna encaixada já. Eu vou vir com os parafusinhos pequenos. Que eu mostrei pra vocês também. E aí, gente, aqui, ó. Em cada buraquinho desse, ó. Aqui tem um buraquinho, dois buraquinhos, três, quatro. Em cada buraquinho desse, eu vou vir... Ai, meu Deus. Vou vir com um parafuso, ó. Um, dois, três, quatro. Prontinho, gente. E é assim que vai ser, tá? A minha montagem... A mesma coisa eu vou fazer com os três tampos. E essas pecinhas aqui, ó. E essas pecinhas aqui que eu mostrei pra vocês, nada mais é que o pezinho da... Como que é o nome disso aqui? Da perna da mesa. Eu só vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar. E ele vai fixar. Lógico que tem que ir até o final, tá, gente? Então, essas pecinhas, elas vêm a contagem certinha, ó. Vêm três, seis, nove, como eu já mostrei pra vocês. Porque cada uma vai vir aqui nas pernas das mesmas. Gente, outro detalhe importante que eu preciso falar pra vocês. Essas peças aqui, elas têm que vir nessa posição, ó. Com essa parte mais alta pro centro. Sempre com essa parte mais alta pro centro. Por quê? Pras minhas perninhas terem esse efeito aqui, ó. De abertura, de assim, ó. Se eu vier com essas pecinhas assim, ó. Elas vão ficar totalmente ao contrário, gente. Não vai dar esse efeito. Ó, as pernas vão vir pra dentro. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Então, não pode. Vocês têm que se atentar, antes de parafusar, que todas essas pecinhas estejam com as partes altas aqui pro centro, ó. E é isso, meu povo. Eu volto na hora da montagem pra vocês verem. Aqui, gente, o mozão já começou a parafusar a nossa peça na perna da mesa. Mas, gente, falar pra vocês, na mão é bem duro, tá? É meio chatinho pra fazer. Por isso, ele partiu pra farapá... Quase que não sai o nome. Parafusadeira, meu povo. É esse o nome. Parafusadeira. E essas aqui são as pernas que ele já colocou as pecinhas. E aqui eu deixei as peças separadas, pra gente não se atrapalhar. Ai, gente, que emoção! Nós já temos a nossa primeira mesa montada. Música Gente, olha que maravilha que ficaram as nossas mesinhas. Ficaram simplesmente lindas. Lembrando que essas mesinhas você pode usar pra decorar o ambiente, decorar sala, quarto, cozinha, enfim. Você coloca onde você desejar. E elas também servem pra decoração de festa, gente. É mil e um utilidade essas mesinhas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo a opinião de vocês aí nos comentários. E até mais! Tchau!